Que raio de fama belga é que esses gachos são? Mas se eles devem gostar de levar boca... Sabes porquê? Porque esses gachos devem levar na boca de toda a gente, estás a ver? Mas ao menos aqui estão a levar na boca e ainda nos vão matando, não é? Tipo, só a killstreaks e o caralho, estás a ver? É por isso é que eu acho que eles não estão a bazar. Já, nós não estamos a fazer scorestreaks, meu. Já, estamos tipo, a matar normal. E os gachos devem estar a adorar. Porque nos outros lobbies eles levam com... Lepas nesses, cara. Olha, este gachos sabe jogar. Qual? Nível 56 ou 50 e qualquer coisa. 56 não, mas 50 e qualquer coisa. O da Elon, que entrou agora? Putz, sei lá, não tem prestígio, está a nível 50 e tal. Ah putz, já estou a levar com granadas, foda-se. Olha! �� matching Billy goled! O verão dá черado. O que Stoped o xD? Já chegaste em cover e eu não! Faga nisso! Não! 17-3, tá bom, tá. Acho que uma delas fui eu. Oh, pô, tenho 5 balas. Achas que conseguimos 75-10 para ir? Não. Não, mas porque os spawns depois mudam e a malta mata-te na boa. Olha, morri, morri. Ah, uma ICR. Ah, puta é, outra vez a ICR. Todos eles estão a usar esta merda desta ICR, caralho. Todos, só pode ser isso. Estão todos com a mesma merda de arma. Estão todos com esta arma de merda. Só pode ser isso. Oh oh, vou morrer. Não morri ainda, não sei muito bem como. O que está a acontecer, meu? O que é confusão? Já estou a ficar sem balas. Morri outra vez, meu. Finaliza lá esse gajo, mano. Onde é que estão? Eu mandei 2 tempos a sua chave e não finaliza-me. Olha, esse gajo finalizou tudo agora. Só queria era ter balas, mas estou sempre com esta merda. Estes jogos todos acabam sempre com esta ICR merda na mão, puto. Ou mesmo x9. Ou muito melhor. Olha, pronto. É, puto. Esse L-Storm. 30 segundos mais cheio. 30 segundos mais cheio. 30 segundos mais cheio. Era engraçado. Olha, tumba. Esse God of War está-lhe a dar também. Olha. Está ataca-me de novo. É o nível 26. Oh puto. O que é, meu? Este gajo não correu. Mano, esse God of War é nível 26. Oh puto. Este gajo nem me tentou roubar o Care Package. Rouba-me o Care Package, mano. Vai lá, eu deixo-te. Oh, meu Deus. Olha, não consigo mandar o Thrasher. Está ali a Gavardice. Já está o meu? Já está o meu Thrasher. Tal é a Gavardice que está a acontecer no lobby e não dá para mandar mais nada. Oh, mano. Já morri quatro vezes. Puto. Estás a gozar. Estás com o Kerman? Spitfire. Estás a morrer porque fica sem balas e o caralho, aposto. Ah, essa aposto em mage. Esse Care Package aposto em mage. Ah, não é preciso. Desembarque. Oh puto, estou-me a tentar... Estou-me a tentar roubar aquilo. Sai da frente, oh nabo. Olha, já estou com 22 balas outra vez. E eu estou sem balas outra vez. Tenho 16 balas. Estão de dois gajos à minha frente. Ok, matei um com 6. Até amanhã, lol. Tenho 10 balas. Ah, acabou o jogo. Ia puto, como é que eu fiz essa raça de merda neste lobby? Estás fortíssimo. E eu puto... Nunca vi tamanha limpeza. Nunca vi tamanha limpeza. Nunca vi tamanha limpeza. Nunca vi tamanha limpeza. Não vou mentir. Já está bom, né? Já está bom, já está bem. Nunca vi tamanha limpeza. Olha-me estes gajos. Todos eles, foda-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau.